Agora vamos fazer este motivo aqui. Para fazer esse motivo, a gente vai começar com o nozinho inicial e dez correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos fechar na primeira correntinha feita, depois do nozinho inicial. A primeira correntinha é aqui, já vou prendendo essa linha aqui por debaixo, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, que é a altura do ponto alto, e faço mais dezenove pontos altos aqui, contando com essas três correntinhas, vão ser vinte. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Deixo um pouquinho para dar espaço. Deixo um pouquinho para dar espaço. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vou fechar a primeira volta na terceira correntinha que eu fiz daqueles pontos altos. Primeira, segunda, terceira. Ó, aqui. Fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixo aqui. Para fazer um ponto baixo aqui inicial, a gente levanta com uma correntinha na altura do ponto baixo, coloca aqui no mesmo espaço, olha, tá vendo? E faço um ponto baixo aqui. Faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Conto a partir do ponto alto que eu fiz o ponto baixo, tá vendo aqui? Eu conto mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. No quarto ponto alto eu faço um ponto baixo. Faço mais cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Conto. Um, dois, três, um quarto, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Conto. Um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. No quarto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E por último, sobraram os quatro pontos altos, olha, um, dois, três, quatro, em cima daquela que eu comecei. Então, eu faço um ponto baixíssimo, olha, dentro daquele ponto baixo que eu fiz, faço um ponto baixíssimo, ou seja, puxando a linha totalmente. Opa, primeiro eu tenho que fazer as cinco correntinhas, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. E faço um ponto baixíssimo dentro daquele ponto baixo. Ficaram cinco argolinhas, que são as cinco pétalas, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu agora passo para dentro das alcinhas, das argolinhas, e vou fazer um ponto baixo. Dois pontos meio alto, olha. O ponto meio alto é aquele que você faz igualzinho um ponto alto. Ao invés de você tirar só dois e deixar dois e tirar, você vai tirar tudo de uma vez, olha. Dou uma laçada, pego a linha, tiro tudo de uma vez. Um ponto meio alto. Dou uma laçada, pego a linha, dois pontos meio alto. Agora, eu faço quatorze pontos altos. Ou, eu faço três pontos altos, desculpa. Um, dois, três. Faço um ponto alto duplo, que é aquele que dá duas voltas na agulha. Tiro duas, tiro duas e fecho. Depois, faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Depois, faço para terminar a pétala. Dois pontos meio alto. E um ponto baixo. Passo diretamente para a outra argolinha e faço novamente. Um ponto baixo, dois meio alto. Um ponto baixo, três pontos altos. Um alto duplo. Um ponto baixo, três pontos altos. Um ponto baixo, três pontos altos. Um ponto baixo, dois meio pontos, dois meio pontos, e um ponto baixo. Passo para a outra, repito tudo outra vez. Dois meio alto, três pontos altos. Um ponto baixo, dois meio pontos. Passo para a outra, repito tudo outra vez. Um ponto baixo, dois meio pontos altos. Um ponto baixo, dois meio pontos altos. Um ponto baixo, dois meio pontos altos. Passo para a outra, repito tudo outra vez. Um ponto baixo, dois meio pontos altos. Um ponto baixo, dois meio pontos altos. Um ponto baixo, três pontos altos. Um ponto baixo, três pontos altos. Um ponto baixo, dois meio 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 pontos altos. e tira ó pega a linha e tira então a gente vai fazer em cada espaço e aí e olha e cada espacinho que você encontrar você ó se você abrir assim ó a pétala você ver direitinho o espaço já estou fazendo na segunda pétala eu estou na terceira eu estou indo para quarta e aí e aí e aí essas que atrapalham assim você abaixa e indo para a quinta e última pétala e aí 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 terminando aqui ó já estou chegando aonde eu comecei aonde eu comecei faço aqui ó e aí e aí e aí o arremate quer dar uma laçada puxa a linha para depois fazer o arremate final e pronto e aí o motivo Eu espero que vocês gostem, se gostarem, deixem o like e aguardo vocês no próximo motivo.